Fiat Punto Atractive 2012 Este é o compacto premium da marca italiana que o define como Sport Hat Seu desenho é irretocável, daqueles que, na minha opinião, já nasceram clássicos Não é exagero, pode até ser um carrinho comum hoje em dia Mas quem gosta de carro deve compartilhar da minha opinião Eu destaco os faróis inspirados no esportivo Maserati GT 3200, as lanternas e a linha de cintura E ele não é só bonitinho, também foi um dos responsáveis por fortalecer a Fiat Que andava mal das pernas antes do seu lançamento em 2005 Pois é, já se passaram 10 anos e nem parece que o carro envelheceu Lá na Europa, ele é chamado de Grande Punto, para diferenciá-lo do Punto, com quem conviveu um tempo Suas dimensões são bem generosas dentro dessa categoria, pois passa dos 4 metros de comprimento E chega perto dos 1,70 de largura Também é alto e mantém o mesmo entre-eixos do Fiat Idea Quem o vê por fora pode imaginar um interior espaçoso Mas por conta da estrutura parruda e seu design, esse quesito foi sacrificado Longe de ser apertado, mas aquém do esperado Nessa versão de entrada, para-choques, maçanetas e retrovisores na cor da carroceria E pneus de 15 polegadas com calotas Faz falta um friso lateral para protegê-lo de eventuais batidinhas de porta Mas é comum os proprietários equipá-los com isso, como nesse caso O motor é o conhecido Fire de 1,35 litro e 8 válvulas Que equipa grande parte dos modelos da Fiat Apesar de ser um bom motor, não é o adequado para o Punto Pois entrega apenas 86 cavalos quando abastecido com álcool Pouco para um carro de 1.150 kg Pelo menos o torque máximo aparece nos 3.500 rpm Permitindo uma tocada razoável no ciclo urbano Já na estrada, a tocada tem que ser bem tranquila Já que não dá para exigir muito Freio e suspensão, o mesmo arroz com feijão da categoria Discos ventilados e McPherson na frente Tambores e eixo de torção na traseira Hoje o ABS é de série Mas nesse ano o modelo ainda era um item opcional Quer ver como anda esse ponto? Assista ao test drive que fiz Chave com controle da trava e do alarme Aqui o interior do Fiat Punto Confortável para quem é aqui na frente Bom espaço aqui para as pernas Um carro que eu considero muito bem acabado Para a categoria dele Controle do vidro elétrico Aqui o espelho manual Opcionalmente pode ter vidro elétrico atrás Espelho retrovisor elétrico Tem aqui o controlador Na verdade não é um controlador de velocidade Aqui é um controle que limita a velocidade Ele apita Você regula a velocidade que você quer Se você não quer passar dos 80 km por hora Você configura aqui os 80 km por hora E ele apita para evitar que você passe dessa velocidade Aqui seria o botão do farol de neblina Que nesse carro aqui Nesse caso aqui não tem Mas já tem a pré-disposição para isso Aqui tem A haste aqui Do computador do farol Desse lado aqui que fica o O computador de bordo Vamos ligar aqui Para vocês verem Está aqui O computador de bordo Vamos ligar o rádio aqui Está aqui As funções Do computador de bordo O painel é Os mostradores eu acho que eles são pequenos Acho que é um mal dos Fiat dessas gerações aqui atuais Palio, Bravo Também tem os mostradores pequenos O volante tem uma ótima empunhadura O polegar encaixa aqui Perfeitamente Ele Tem regulagem de altura Aqui De profundidade Também tem de profundidade O banco O banco também tem regulagem De altura Aqui embaixo Abertura do Bocal do combustível Porta-malas Rádio original De fábrica Com CD MP3 Ar-condicionado O rádio Ele é um opcional Nem todos os pontos Atractive Tem esse rádio Aqui o Desembargador traseiro Câmbio manual De 5 marchas Padrão no ponto Com motor 1.4 Dois porta-copos aqui Mais um Mais um porta-copos aqui Porta-luvas Que tem uma iluminaçãozinha Aqui Porta-luvas iluminado Tá Aqui em cima Para as mulheres Espelho De cortesia Nos dois Para sóis Caiu aqui o documento E bancos também Os bancos bem confortáveis Dá para perceber Que as abas laterais Estão na medida aqui Para um carro dessa categoria Um banco bem confortável Se o motor não é lá Essas coisas para viagem Pelo menos Os bancos Eles são confortáveis Já aqui atrás Espaço Um pouco limitado Aqui para a perna Mas Até que Dá para viajar Com tranquilidade A cabeça Aqui ó Eu com 1,80 Não chega a encostar No teto Acabamento mesmo Da porta dianteira Aqui com tecido Aqui nas portas traseiras Também Em termos de segurança Tem encosto de cabeça Para os três ocupantes Mais cinto de três pontos Só nas laterais O central Sub-abdominal E no caso Esse banco aqui Ele é rebatível Mas ele não é bipartido Também é um opcional Do Fiat Punto Aqui o porta-malas O Punto Atractive É o carro ideal Para quem busca Um modelo econômico Com baixa manutenção Mas não quer ficar Nos modelos de entrada Com porte e acabamento superior Compensa investir um pouco mais Nesse compacto Para quem se satisfaz Com essa mecânica Mas prioriza mais equipamentos Procure pela série Itália Que adiciona rodas de alumínio De 16 polegadas E alguns itens exclusivos Já quem costuma pegar estradas Principalmente com o carro carregado Melhor para tir Para a versão Essence Com motor 1,6 litro Com 16 válvulas Ou para a versão Sporting Com motor 1,75 litro Também com 16 válvulas Não podemos descartar O divertidíssimo T-Jet Um legítimo esportivo Com motor turbo De 155 cavalos Mas, nesse caso Indico apenas Para quem busca Performance Já que o conforto É comprometido Pela suspensão mais dura Com tantas qualidades E a força da marca Fiat O Punto é um carro Muito bom de mercado Com desvalorização Abaixo da média Essa foi a pedida de hoje Fiat Punto Atractive 2012 Ótima compra Se você ainda não é meu seguidor Convido a se inscrever No meu canal E curtir minha página No Facebook Visite meu site E conheça meus planos De consultoria automotiva Até a próxima Tchau 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 Tchau